Douglas, assim, dentre todas as ações que você realizou nas comunidades, aqui na sede mesmo, qual você acha que foi a ação mais relevante que você hoje pode deitar a cabeça no travesseiro e dizer poxa, eu consegui trazer isso para Santo Quintério, eu consegui realizar isso no nosso município? Vou fazer uma aposta que é lá no saco do Belente. É uma pergunta muito difícil, sabe essa pergunta por quê? Porque boa parte do que eu idealizo ainda não saiu do papel. Trazer os desalinizadores foi muito importante, porque ele levou água potável para as pessoas e raramente alguém sente sede hoje, mas acho que sentir sede é muito ruim. Eu acho uma ação muito bacana. Lá no saco, a gente está levando umas ações de infraestrutura, que eu também acho que é muito importante. Mas, assim, as ações mais importantes do meu mandato, tem essa ação da doutora dos morrinhos, que eu acho que é um sonho de 30 anos daquela comunidade, que é poder tomar um banho de chuveiro, porque a água lá é de poço. Você ter a condição de realmente ter aquela água ali na sua porta, eu acho que é uma coisa magnífica. Mas eu acho que ainda as ações da saúde, porque todas essas outras questões, você acaba dando um jeito. Ah, a gente vai dar uma areninha lá para o saco do animal, que ela pode jogar no campinho de terra e tal. Vai estar ruim, não vai ser como a areninha. Mas ele dá um jeitinho. Agora, as ações da área da saúde são ações que não são materialmente palpáveis, mas elas têm um resultado na vida das pessoas absurdas. Aconteceu um exemplo comigo de um senhor que estava com um CA na próstata. E, assim, a situação dele estava querendo complicar. E a gente levou para a Fortaleza, corremos, tal, 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 fizemos o possível e o impossível para tentar operar ele. Conseguimos. Ele fez a retirada, fez o tratamento, hoje está bem, está super top em casa. E um dos filhos dele morava no Rio. Morava não, mora no Rio. Aí veio fazer a visita do pai dele e tal. E aí a gente meio que se encontrou na festa do Jardel. Estava lá na festa do Jardel e tal. Aí estavam os irmãos dele e tal, aí me apresentaram e tal. Deu uns 10 minutinhos e o cara me pegou assim, ó, pela cama. E eu disse, vixe, o cara quer brigar comigo? Será possível? Ele disse, rapaz, você é meu super-herói. A partir de hoje você é meu super-herói. O pai, ele me emocionou de um jeito. Que, acaba daquilo, 40 anos. Chegar para te chamar de super-herói, eu não entendi naquela fação de segunda. Eu não entendi, por quê? E aí depois, conversando e tal, ele me colocou ali como um cara que tinha salvado a vida do pai dele. Bem que não foi aquilo, eu fui um instrumento de Deus. Que eu acho que a política boa, quem pratica a política boa, ele acaba sendo realmente um instrumento de Deus para ajudar aquelas pessoas. E o cara chegar e me dizer um negócio daquilo ali, eu realmente me emocionei muito com aquela fala dele. De ele me colocar na vida dele como um super-herói por ter ajudado, ter contribuído na saúde do pai dele. Entendeu? Então, ali, isso foi uma coisa realmente, assim, né? A gente tem toda essa questão de infraestrutura, de recurso, de melhorar a vida das pessoas no social. Mas essa questão ainda de dar saúde, de tu proporcionar esse alívio, tanto para quem está sofrendo com a dor, como para a família, ele ainda, eu acho, né? Para mim, ainda é o que impacta de uma maneira mais positiva tu olhar para as pessoas e sentir realmente aquela gratidão. É aquele olhar realmente daquela família feliz de tu poder te ajudar. E, por outro lado, é a frustração de, às vezes, a gente não conseguir, né? Às vezes, a gente tem, né? A gente é meio que um... No direito, existe o rabo, né? A gente é um médico ali pelo meio ali, que você se envolve no problema de saúde da família e nem sempre tem sucesso e acaba, né? Às vezes, a pessoa falecendo e tal. E a gente acaba também sentindo todo aquele sofrimento da família. No mandato, assim, de atuação do vereador, quando a gente se envolve nessas causas, é a que mais lhe deixa muito grato, mas também é a que também lhe deixa um pouco... Agora, tu fez essa fala e me veio um questionamento. Quando acontece do insucesso, quando você faz a sensação de entrar no final da saúde das pessoas e acaba tendo um insucesso, ocorre o contrário, em vez de ter a gratidão, a pessoa criar um certo ranço, ter uma raiva? Rapaz, comigo ainda não aconteceu. Mas você já viu acontecer? Não. Assim, que eu tenha conhecimento, não. Pra você ter noção, ó... E olha que a gente pegou, eu peguei essa situação de uma maneira... Foi até rápido, assim, o falecimento dessa senhora. Eu encontrei ela por acaso no hospital, família com minha amiga e tal, mas não sabia que ela estava doente. E aí, eu disse... Tá fazendo o que aqui? Ele me contou um pouco do histórico lá e eu disse... Ela vinha numa anemia muito forte há muito tempo. Tipo de seis meses, oito meses cuidando da anemia. E eu disse, você... Mas tu já levou ela no hematologista? Aí ele ficou meio sem saber, né? A especialidade, o que é, o que é isso. Eu disse, não, o hematologista é aquele cara que vai estudar, se tu aumenta nesse processo de seis, oito meses de anemia, leva no especialista pra ele ver realmente detalhadamente qual é o problema que ela está passando. Resumindo a história. A gente entrou lá e tal, o médico de encaminhamento, a gente levou ela no hematologista. Quando descobriu, ela já estava num estágio bastante avançado. Exatamente. E aí ela já estava num bastante avançado e tal, que acabou num sucesso do tratamento dela. Mas hoje a família é muito grata por aquele mínimo de atenção e que eles puderam também entender o que é que ela estava passando com ela. Que até então, ela já foi tratada como uma simples anemia, entendeu? Então, assim, comigo nunca aconteceu também, nunca ouvi falar. O que eu escuto falar, às vezes, é algumas incompreensões de algumas pessoas que, às vezes, tem aquela pessoa ali que está naquele momento delicado e, às vezes, quer que o médico tenha... É o que eu sempre digo, eu não discuto com o médico. O médico é médico. Ele é pra saber e eu acredito que ele esteja fazendo o que seja correto. Não dá pra eu ir lá discutir que o procedimento tem que ser esse ou aquele porque eu não sou médico. Quem estudou foi ele, né? Quem estudou foi ele, entendeu? Então, assim, a coisa que, às vezes, a gente tem essa chateação que, às vezes, que alguma pessoa quer editar o tratamento ou procedimento que é... Não. Principalmente porque hoje a internet... É, aí a pessoa bota no carro e vai ter que ser assim, assado. A gente vê muito isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí